De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste 1 e 33. Agora a gente fala de um assunto que gera polêmica. Lá vem polêmica. O uso de celular em sala de aula. Ixi, uma pesquisa apontou que 6 em cada 10 escolas restringem o uso do aparelho em sala de aula. O Lucas Alves e o competente Wellington Cunha foram saber a opinião dos alunos. A reportagem está aqui, pode balançar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está com o celular dentro da mochila ou no bolso? Pode abaixar a mão. E quem aqui de vez em quando dá uma tirada do celular para poder olhar alguma coisa nele durante a aula? É, nem todos admitem, mas assim como o caderno, lápis e livro, o celular também marca presença na sala de aula. Mas os alunos demonstram saber como lidar com o aparelho. Eu uso ele para, às vezes, para pesquisas que o professor manda, nós pesquisarmos as coisas. Quando nós vamos fazer um slide, nós usamos ele para colocar lá no Tata Show. Há várias coisas que nós usamos no telefone para, vamos supor, na hora do recreio. Nós usamos para brincar, jogar. E durante a aula nós usamos até o chat PT para pesquisar algumas coisas. Se o professor deixar você usar para pesquisar alguma questão que você não tenha a mínima ideia, como sabe, e ele quer deixar você usar sozinho, tipo assim, para alguma pesquisa em sala de aula também, você pode usar. Mas fora isso, tipo assim, você jogar em horário de aula, não recomendo. Porque você vai estar simplesmente aguardando dinheiro da sua família fora, porque você está na escola. E também você vai estar desperdiçando o seu tempo aqui na escola, porque você vem para a escola para aprender. Aí você vai ficar mexendo com o celular, é super antiético. Mas não dá para negar que o celular é uma distração e é preciso ter controle para usá-lo de forma correta e no momento certo. Sendo uma aluna que traz o celular, porque não temos muitos que trazem, eu faço uso só quando é permitido. E confesso que, assim, é meio difícil de manter ele na mochila quando estamos em horário de aula e não é permitido. E principalmente por eu ser uma leitora, porque a todo tempo eu fico pensando assim, nossa, vai lançar capítulo novo disso ou daquilo. E aí eu fico meio assim, com aquela vontade, mas eu não pego, porque eu tenho a consciência de que vai acabar me distraindo. E, tipo assim, eu tenho que focar mais nos meus estudos, porque eu sei que é o melhor para mim. Sara mesmo nem leva o aparelho para a escola. A minha mãe, ela não deixa, porque ela fala que pode me atrapalhar na sala de aula, que eu posso me interter muito, posso acabar pegando para ver uma mensagem, jogar alguma coisa e tudo mais. Eu entendo o porquê dela falar assim, porque tem muitas pessoas que trazem o telefone para a escola e usam assim. Eu, eu não acho que eu usaria o telefone em sala de aula, porque, igual a Paula disse, eu tenho consciência do uso do telefone e eu sei que eu tenho que estudar. O telefone tem um momento, que no caso é o recreio, eu não usaria na sala de aula. Se na pandemia o celular foi fundamental para manter o ensino à distância, agora o uso dele aqui dentro da sala de aula se tornou um grande desafio. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2023, lançada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 28% das instituições educacionais proíbem o uso do celular no país. O levantamento foi realizado junto a mais de 3 mil gestores escolares. Para o professor Fábio, apesar do celular dar acesso à maior biblioteca do mundo, na escola não é lugar dele. Segundo ele, algumas funções do aparelho, como mensagens inesperadas, podem tirar o foco do aluno. Eu, particularmente, acho indevido o uso do celular, tanto em sala de aula, quanto no momento de recreação. Tira muito o foco do aluno, principalmente a depender do assunto que ele estiver pesquisando ali no celular durante esse tempo. Mesmo que seja para estudo? Sim, hoje a escola fornece vários mecanismos, vários tipos de diretrizes para ser pesquisadas, que não se faz necessário o uso do celular na escola. Mas é preciso considerar a funcionalidade do celular. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, preconiza que a tecnologia deve ser explorada na sala de aula pelos alunos. Nesta escola, os profissionais apoiam o uso do aparelho, mas para uso pedagógico. O celular hoje é realidade, ferramenta de trabalho mesmo. Então, quando ele é utilizado para fins pedagógicos, ele é válido na sala de aula. Mas quando se trata de uso para fins recreativos, o regimento da escola, ele pune o aluno, caso ele seja utilizando o celular em sala de aula. Então, esse uso conscientizado, controlado na sala de aula, ele é válido para fins pedagógicos e não para fins recreativos. Quando é usado para fins pedagógicos, quando é usado, hoje as crianças, até bebezinho, coloca lá, assiste galinha, pitadinha, assiste, não sei o que, para ficar livre da criança, a criança vai ficando. Tudo bem, nasceu na era da tecnologia, tem que ter contato, né? Para não ficar também um ogro por aí, né? É, mas também tem que ter controle, né? Eu tenho um amigo, Lamonier, que se deixar ele sem celular, é a mesma coisa de matar. Aliás, eu tenho um amigo, não, eu tenho dois amigos, que é, assim, é um negócio, é trem de doido. Vem gostar.